E vamos falar de comida? Porque muita gente já sabe que a bomba é um salgado que surgiu aqui no Piauí. Mas vocês sabem como é que esse alimento, considerado até uma iguaria gastronômica, surgiu? Pois é, é isso que você vai conhecer na reportagem especial de Hidria Portela. Agora no quadro, conheça o Piauí. Redonda, crocante por fora e bem recheada por dentro. Esta delícia conquistou a preferência dos piauienses na hora de fazer aquele lanchinho. Qual é o salgado que você mais gosta? A bomba. Por quê? Porque tem peijão de queijo. Com certeza é uma bomba acompanhada de um refrigerante. Com certeza é a bomba. Recheado de quê? É presunto com queijo. Qual é o salgado mais vendido aqui da lanchonete? Claro que é a bomba, né? É, mas você sabia que o salgado bomba surgiu em Teresina? Nós fomos em busca dessa história que começou no centro de Teresina. Em meados da década de 50, o Teatro 4 de Setembro chegou a pertencer a um permissionário chamado Alfredo Ferreira, que era pai de Marlene e Zezé. As irmãs adoravam preparar salgados e tiveram a ideia de abrir uma lanchonete que veio a se chamar Bomboniere e ficava entre o Teatro 4 de Setembro e o antigo Cine Rex. Elas foram uma das primeiras empreendedoras do segmento e faziam verdadeiras delícias. Tudo começou com duas tias minhas, né? A tia Marlene e a tia Zezé. O vovô tomava de conta do teatro e tinha entre os dois essa vaga. Então foi feito, né? A primeira lanchonete que eu posso dizer que seja da família foi a Bomboniere. E aí, nessa época que começou, ainda não existia bem a bomba, não. A bomba vem um pouco depois, né? Nessa época eles vendiam, foi que implantaram os salgados, né? Um lanche, sorvete, eles vendiam sundae, milkshake, essas coisas assim que pra cá, pra Terezinha, ainda não havia, né? Começou aí. Elas foram pioneiras? Foram, foram pioneiras aqui em Terezinha, neste ramo. Com a venda do teatro, em 1971, as irmãs precisaram sair do local e cada uma decidiu montar o seu próprio empreendimento. Dona Zezé instalou uma lanchonete aqui na rua Paissandu, no centro de Terezinha, enquanto a dona Marlene veio aqui, ó, pra rua 24 de janeiro. E foi exatamente neste local onde a história do salgado mais popular do Piauí começou. A iguaria foi criada em 1987 por dona Marlene, que está com 91 anos e atualmente mora em Portugal. Através de uma chamada de vídeo, ela conversa com a nossa equipe de reportagem. Primeiramente dizer que é um prazer, viu, conversar com vocês. E saber como foi que tudo surgiu, né? Essa iguaria gastronômica que invadiu aí outros territórios, não só o território piauiense. Hoje em dia o Brasil, né? Já sabe, já conhece a bomba, esse salgado tão saboroso. A bomba surgiu o seguinte, ele estava fazendo um salgado, aí sobrou uma bolinha de massa. Eu peguei, tinha presunto e queijo, aí eu enchi essa bolinha de presunto e queijo. Passei no ovo, na farinha de rosto, aí disse lá para o rapaz que estava fritando os pastéis. Quando você terminar de fritar os pastéis, frita essa bomba aí para mim. Também foi isso. Aí ele fritou, ficou aquela bola muito bonita. Aí no outro dia eu fiz oito e coloquei no balcão, onde tinha lancho à noite. Aí todos os estudantes, dona Marlene, que bola é essa? E respondia, não é bola não, é bomba. Aí foi surgindo cada dia mais. Teve um colégio, no outro dia pediu cinquenta bombas. E assim foi surgindo todos os estudantes. E até hoje eu sou conhecida como Marlene das Bombas. Acho que agradecer a participação de vocês duas aqui na nossa reportagem, tá bom? Foi um prazer conhecê-la, viu dona Marlene? Um prazer conhecê-la, mãe, ela está agradecendo. Da mesma forma. Obrigada. Obrigada. Bom, e ao meu lado está aqui o Ricardo, ele que trabalhou por muitos anos aí ao lado da dona Marlene. Primeiramente, Ricardo, eu queria saber como foi que você começou a trabalhar lá na lanchonete dela? Comecei, antes trabalhava meus irmãos. Aí eles saíram, que foram servir o exército, aí eles me indicaram. Aí eu comecei, eu tinha 15 anos. Aí eu comecei a trabalhar com ela. E como era a dona Marlene como pessoa? Como pessoa é formidável até hoje. Acho que ela me trata como se fosse um filho dela hoje. Então ela está em Fátima, mas quase todo dia ela liga para mim, fala comigo. É um dos salgados campeão de venda, acho que em todas as lanchonetes. Quando tem a bomba, acho que ele não prefere outro salgado a não ser a bomba. É uma receita fácil, Ricardo, ou não? Muito fácil. A gente pode, então, aprender hoje? Pode sim, muito fácil de aprender. Então vamos lá, confira agora os ingredientes para a nossa bomba, a pioneira aqui em Teresina. Para a massa tradicional da bomba serão necessários os seguintes ingredientes. Já para o recheio, o Ricardo reservou 500 gramas de queijo e 500 gramas de presunto. Para seguir a originalidade da receita, ele também acrescenta ketchup a gosto. Durante o preparo, ele acrescenta todos os ingredientes no liquidificador. Em seguida, mistura com a farinha de trigo. Agora, é mão na massa. Bom, e agora chegou o momento de rechearmos essa bomba. O Ricardo já fez aqui as bolinhas. Como é que você abre essa massa, Ricardo? É muito fácil. É só pegar a parte de baixo, aí vai, ó, abrindo. Dá uma amassadinha. Vai amassando com o dedo mesmo. Aí agora aqui, o recheio dela aqui é... E esse recheio é original, né? Original. Tem ketchup? Ketchup, queijo e presunto. Aí é só ajuntar as partes. Aí dá uma dobradazinha nela. Aí tem que botar a parte de baixo e tem que botar para baixo. Certo. Para não abrir. Para não abrir. Logo em seguida, as bombas são empanadas com farinha panko ou com farinha de rosca. E chega o momento de fritar os salgados. Agora toma que essa bomba é tua, Ricardo! Alguns minutos no óleo quente e pronto. As bombas saem crocantes e prontas para serem devoradas. Após a criação da dona Marlene, a bomba ganhou novos recheios e formatos. E foi aqui no bairro Cabral que nos informaram, né? Informaram a nossa equipe de reportagem que existe a maior bomba do mundo. A gente veio saber e veio conhecer também. Fiquei sabendo que é aqui, ó. Nessa lanchonete, a lanchonete da Dodóia. Vamos conhecer então a Dodóia? Como foi que surgiu então essa ideia de criar essa bomba gigante? É, foi exatamente no momento que a gente estava manuseando, né? Com a minha pessoa que trabalhava comigo. E vamos brincar aqui, vamos fazer uma gigante. E olha que implacou, viu? Quantas pessoas podem comer essa bomba? Quatro. Então, essa bomba passou a fazer sucesso, não só aqui no bairro Cabral, mas em Terezina toda. Em Terezina toda, no Nordeste todo. Até fora também, porque tem pessoas que vêm de estrangeiro, né? Vêm de fora do Brasil pra experimentar sua bomba. Vêm. Já vêm da Espanha, já vêm da China, né? E de outros lugares aí que eu não tô lembrando. Da Colômbia também. E é sempre aprovada, então? Sempre aprovada. E viaja, vai pra vários estados. As pessoas levam. Gente, a gente pode experimentar, então, essa delícia? Então, vamos lá. Vamos experimentar devorar essa bomba. A maior bomba do mundo feita pela Dodóia. E assim encerramos. Experimentando essa delícia, que é uma verdadeira explosão de sabores. A gente vai encerrando essa matéria aqui, ó. Devorando a maior bomba do mundo. E de fato, gente, ó. Dá pra dividir em quatro pedaços. E quatro pedaços bem generosos. Obrigada, viu, Dodóia? Vamos ficando por aqui. Tchau! Eu só quero saber por que que uma parte dessa bomba não veio parar aqui em cima da minha mesinha, viu, Hidria? Deu vontade de comer, não deu? Que coisa mais gostosa. Eu conheci a bomba assim que eu me mudei pra Teresina. Eu fiquei apaixonada. Eu acho uma delícia. É muito gostoso.